É o aquecimento do chato bom E aí DJ Piano Fazendo a mulherada rebolar Chegou a hora da dose tripla no baile Atrás do chato bom digital É que tá rolando a sacanagem Ela tem três opção Ela tem três opção Ela tem três opção Ela quer na boca, no cu ou na chota Ô caralho Ô caralho É o aquecimento do chato bom Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Sacanagem, é putaria É hoje a deuda treta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Essa é a nova mano É o buio que tá lançando Se a novinha tá pedindo Com você eu tô empurrando Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta, bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta, bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Lá no alto do mirante tá rolando a orgia Ela tem três opção Ela quer na boca, no cu e na chota Ela tem três opção Ela quer na boca, no cu e na chota Oi, caralho Oi, caralho É o aquecimento do chato bom Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Bota na boca, bota no cu Tira do cu e bota na buceta Lá no alto do mirante tá rolando a orgia Ela tem três opção Ela quer na boca, bota na buceta Oi, caralho Ela quer na boca, no cu e na chota Tira do cu e bota na buceta Tira do cu e bota na buceta Tira do cu e bota na buceta